A notícia de que o porta-aviões invencível foi atingido por um míssel Exocé serviu para dar novo ânimo aos argentinos. Mas a 1980 quilômetros daqui, as tropas britânicas continuam avançando em direção a Porto Argentino, capital das Malvinas. Segundo informações que obtivemos hoje, a vanguarda dos ingleses estaria a apenas 30 quilômetros da cidade e o grosso das tropas a uns 45 quilômetros. Isso quer dizer que os ingleses poderiam tentar o primeiro assalto a Porto Argentino dentro de mais ou menos uns dois dias. O assalto final está sendo precedido de bombardeios a Porto Argentino, como esse. As imagens recém-chegadas a Buenos Aires mostram a artilharia antiaérea no combate aos ingleses que vêm pelo ar. Os argentinos esperam que seus inimigos tentem um novo desembarque, dessa vez na costa nordeste da Ilha Soledad. E a defesa das Malvinas está a cargo desse homem, Mário Menendez, de uma tradicional família de militares. General aos 48 anos, chefe do combate à guerrilha em Tucumã. Como chefe de operações do exército argentino, esteve ano passado no Brasil, conhecendo o ensino militar brasileiro. Vejam agora a determinação do general Menendez ao falar aos seus soldados no dia 25, data nacional argentina. Senhores, esse é o nosso compromisso. O meu e o de todos. Há uma nación entera que nos mira, que confía em nós. E há um mundo que também mira e está descobrindo a Argentina. Terminemos então com essa fórmula que sintetiza tudo. Subordinação e valor. Valeu. 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 O porta-aviões inglês invencível está inoperante, insistiram hoje os militares argentinos. Uma fonte da armada nos detalhou a operação. Para chegar em 90 milhas ao norte da Ilha Soledad, dois superetandars da Marinha e quatro Skyhawks da Força Aérea foram reabastecidos uma vez em voo por um avião Hércules argentino. A 40 quilômetros do porta-aviões, um superetandar lançou um míssel Exocé, que penetrou no casco do navio. Os superetandars voltaram para a costa e os Skyhawks avançaram. Foram recebidos pelo fogo antiaéreo e dois foram derrubados. Mas os outros dois Skyhawks conseguiram lançar três bombas de 500 libras cada uma sobre o convés do porta-aviões. Essas bombas explodiram e fizeram muita fumaça. Quando os dois aviões argentinos passaram uma segunda vez e lançaram três bombas mais, já não puderam ver se essas bombas também atingiram o seu alvo. Jornal Nacional, Buenos Aires. Existem muitas possibilidades do chanceler Costa Mendes ir à Havana participar da reunião dos países do bloco não alinhado. Caso a junta militar decida pela ida do chanceler, Costa Mendes embarca manhã à noite para Cuba. E esta será a terceira vez que a Argentina participa da reunião com um ministro das Relações Exteriores, desde que entrou para o bloco em 1973. Segundo muitos observadores aqui em Buenos Aires, para a junta militar será uma decisão muito difícil. Isso porque existe uma corrente dentro do governo que há dois anos quer tirar o país do bloco. Mas ao mesmo tempo, uma resolução contra a Inglaterra que seja aprovada durante a reunião será muito útil para a Argentina na semana de 96 países. Além desta viagem, o chanceler Costa Mendes tratou de mais dois assuntos hoje. Existem muitas possibilidades do chanceler Costa Mendes ir à Havana participar da reunião dos países do bloco não alinhado. Caso a junta militar decida pela ida do chanceler, Costa Mendes embarca manhã à noite para Cuba. E esta será a terceira vez que a Argentina participa da reunião com um ministro das Relações Exteriores, desde que entrou para o bloco em 1973. Segundo muitos observadores aqui em Buenos Aires, para a junta militar será uma decisão muito difícil. Isso porque existe uma corrente dentro do governo que há dois anos quer tirar o país do bloco. Mas ao mesmo tempo, uma resolução contra a Inglaterra que seja aprovada durante a reunião será muito útil para a Argentina na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. A Argentina, na Assembleia Geral da ONU, terá o apoio de todo o bloco, que hoje tem participando nada menos do que 96 países. O chanceler Costa Mendes também tratou de mais dois assuntos hoje aqui em Buenos Aires. A visita do Papa à Argentina, cujo programa será divulgado dentro de pouco tempo. E pela manhã, se reuniu na Casa Rosada com o presidente Gautieri e com o embaixador soviético Serguez Triganov, para tratar de várias formas de cooperação entre os dois países. Jornal Nacional, Buenos Aires. Jornal Nacional, Buenos Aires. Obrigado.